E aí pessoal da Benói, tudo certo? Temos com a promoção da cinta, pra todo mundo andar dentro da rede, né? Renda de contenção R$239,00 acima de 10, Renda de contenção R$179,00 acima de 10. E agora com promoção, eu falei pra ele pra ajudar a nós, com a sua maneira autônoma e coisa, ou firma, sendo pra igual, todo mundo, temos cascatraque com a cinta, por R$43,00, né? Tá caro R$43,00? Tá caro, R$40,90. Não, R$40,90 e R$41,00. R$39,00 por mim, R$39,90. R$38,90. É pra perder o carro, é pra perder o carro pro banco, mas não tem dinheiro limpo. E acima de cem peças, quare... Acima de cem peças, R$34,90, pra você que tem loja, autopeça, renda de contenção, acima de R$179,00, é pra entender bem e desbandado. R$38,90, culinado. Que pesado, tu que precisar de lona, guarda, é... Tudo que você precisar, paga milhão, entra no Whatsapp, tu vai pagar mais caros e comprar com os outros. Comprar com o namorado, nunca vi. Aí vai fazer o preço bom. Falou, guisado. Tudo de bom. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. 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 Eu vou mostrar como que viram Eu vou mostrar como que era hoje só nas máquinas. Uma vez eu fui montando atrás de uma madeireira, era bem mais difícil nossa, ali como que agora é. Está na moto. Aqui já veio com o caminhão lá, você sabe né? O caminhão descarrega aí, mas a gente descarrega com aquele tambuião lá também. Mas descarrega na verdade. Vamos mostrar lá como é que é. Olha aí, olha aí ó. Olha aí, é grossinho da banda. A máquina daqui ó. É uma máquina natural lá do Paraná que já vai manter. Hoje a pouco a madeira, a gente tem muita madeira né Dinho? A gente tem muita madeira, pode falar como é que era agora já ó. Isso aqui é uma máquina nova né Dinho? É uma máquina mais madeira. Uma máquina mais madeira aí. Olha como é que era. Via tudo aqui ó. Olha aí ó. Olha aí ó velho. Ele tira como que quer ó. Tira ó. Olha, joga. Arruma como que quer ó. Não sei se você vai ver. Olha aí ó velho. Olha aí. Olha aí, gruta os negocinho aí em cima da madeira lá. Olha lá ó. Um pau no outro pouquinho faz quantas horas de... Não quantas... Dependendo da estrutura também né Dinho? É que é uma... 5 centavos. 5 centavos né. 5 centavos né. 5 centavos né. 5 centavos. Poder demigo. 1 centavos. Evitar pessoas nem dão cones novamente. É, vai virar agora Zona. 1 centavos né? 4 centavos. 4 centavos. o 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 cabelo valeu tudo bom aí galera novidade na mariage acessórios geladeira quadrivolt aí 36 litros aí com congelador com regulagem de temperatura no congelador e na geladeira na geladeira painel digitalzinho tudo ela dá menos 20 negativo tá funciona tanto na luz quanto no 12 ou 24 36 litros motor lg tudo aí novidade a mariage temos a pronta entrega geladeira com um ano de garantia beleza pessoal